Voltando a área VIP aqui com o casal, vai, de novo, de novo, de novo, vai, vai, um casal que estão junto há seis anos, vai fazer seis, faz seis quanto, peraí que não fala, seis, que dia, 28, tá bem, tá bem, 21 de janeiro, seis anos e você, 28, e você não pediu em casamento ainda? A gente vai noivar ano que vem. Vai noivar e ficar quanto tempo juntos? Já tem uma programação pra casa, tipo, vai noivar ano que vem, vai casar em? O nome que responde a essas coisas? 2015. Você vai enrolar por mais? Quatro anos? Ah, a gente tá... Vai, beijo, dá um beijinho, dá um beijinho, um beijinho, um beijinho, dá pra parar, placa! Você conheceu ela onde? A gente sempre, a gente cresceu junto. Não, a gente sempre se conheceu. Desde que a gente nasceu, ele era amigo do meu irmão. Olha que sacanagem, é o que eu falei pra menina lá embaixo, pegar a amiga do irmão, pegar a irmã do amigo. Na verdade, o irmão dela é meu irmão também. Consideração. Consideração. Ah tá, que daí eu já tinha começado a ficar confuso. Xaveco pra sair com ela, qual foi? Você lembra ainda ou não? Você lembra? Não lembro. Se ela não lembra, também tá bom. Faz muito tempo. Agora pra terminar, um beijo de verdade, então. Um beijo de verdade, vai. É balada pro casal, temos um casal. Nome? Anderjohn. Letícia. Namora há quanto tempo? Segundo ela há três semanas. Pra você? Há 14 anos. Há 14 anos. Tá apaixonado o menino? Tá. O que que você fez se você roubou o coração deles? Roubei. Ficou pra você, não vai devolver? Não. Você conquistou ela como? Eu tinha 14 e ela tinha 12 anos. Brincadeira de criança, namoro de infância. Largamos e voltamos agora. Eu não acredito nele, velho. Não sei por quê. Isso é verdade? É difícil, é. É verdade mesmo? Verdade. Depois de 14 anos. Se era pra ser... Exatamente. Você faz o que agora? Professora. Você? Professor. Seguiram caminhos diferentes e se reencontraram agora ou não? Em 14 anos só nos encontramos só três vezes. A terceira vez ficamos juntos. Caramba, velho. Eu tenho uma prima, uma madrinha minha do coração, que foi uma história mais ou menos parecida até e errou um medo pra vocês. Você hoje tá curtindo casal, você é ciumento? Bastante. Você? Mentira. Ela fez uma cara de pouco, mas querendo dizer que ela é muito ciumento. Ela beliscou aqui, ela beliscou. Mentira. Você não fez barraco por causa dos ciumes? Não. Toda mulher fala que não. Toda mulher já fez. Toda mulher já fez. Não. Não fez? Você não fez? Tem cara que já fez barraco por causa dos ciumes. Já, já. Quando você percebe que a sua mulher tá sendo chavecada por um cara, é só na hora que o cara chega nela ou não? Ou no olhar, você consegue pegar isso? Se um cara olhar pra sua mulher, você fica com ciumes? Não, porque ela fala. Mas se um cara olha, se você vê um cara olhando, você fica com ciumes? Aí eu sou tirado da balada. Você vê alguém olhando pra ele, você fica com ciumes? Sim. Sério? Mas eu me controlo, é meu. É seu, é só seu. Um beijo pra terminar então, vai. Um beijinho pra terminar, um beijinho, um beijinho. Um beijinho pra terminar, um beijinho. Um beijinho pra terminar, um beijinho. Quatro mulheres, novamente. Seu nome? Ana Paula, Ana Cláudia, Genaíne, Erika. Quatro amigas se conhecem da onde? Ela é a cunhada da minha irmã, de infância. Você é a cunhada dela? E a prima e minha irmã. Quem saiu com o irmão de quem aí? Ela saiu com o meu irmão. Que coisa feia. Pegou meu irmão. Sair com o irmão da amiga é a maior sacanagem que existe. Não, mas eu não tô caindo, eu só tô dançando. Ele ficou em casa dormindo, mas eu só tô dançando. Sair com o irmão, não na balada. Pegar o irmão da amiga. É uma outra ira a água, hein? Não, mas era antes, a gente começou a sair agora. Mas essa... Você namora com ele? Eu sou mulher dele, eu sou casada. E a esposa? Cadê ele? Tá dormindo. A esposa vem pro pagode com a cunhada. Ela quer eu que eu tomo conta. Eu tô tomando conta, tá nas minhas mãos. Ela tá bem cara de que tá tomando conta mesmo. Quem toma conta de quem aqui? Eu. De todas. Eu tomo conta de todas. Quem que é? Você é irmã mais nova ou mais velha? Eu sou mais nova. E ela que toma conta. Tá bom. Quem que é a pior aqui? A casada não fala. Quem que é a pior aqui? Ela. Não, é a pior. Loira em pagode costuma causar problema. É verdade ou não? Não sei. Não. Não, é a pior. Loira em pagode é um problema sério, velho. Você concorda ou não? Lógico que concordo. Loira é demais, né, mano? Boa noite, galera. Temos uma loira aqui, ó. Ela é bonita. Oi? Bonita a loira ou não? Claro que é. É a da entrevista anterior. Cadê você vai fazer um... Se você tivesse que chavecar ela? Como você chavecaria? Um chaveco bom. Não precisa nem chavecar. Eu chego e pego logo de uma vez. Todo mundo faz aniversário. Eu duvido que você vai e faça isso. Tá. Se ela quiser, eu passo na hora. Vamos perguntar. Tem que ir. Acabei na casa dela. Eu arranjei um par pra você. Olha isso aí, galerinha. E aquela aliança no dedo? Antes de agora, aquilo é o grupo KT. Vamos pegar a C. A mão de... Na mão. Pera aí. Não, não, pera aí, pera aí. Vamos conversar. Deixa eu ver o negócio. Deixa eu ver o negócio. Dá a mão aqui. Não é aliança. Deixa eu ver se é aliança. Não é nada. Aliança nesse dedo. Aliança no dedo direito, filha. Ele é bonito. É. Fala o seu nome. Matheus Ardini. Idade. 21. Faz o que da vida? Trabalho e estudo. Estudo o que? Engenharia civil. Tá bom. Se você quer conhecer alguma coisa, que time você torce? Palmeiras. Se você torce? Se eu falo. É melhor. Rival é melhor ainda. Dá um beijo nele. Agora, pera aí. Tá, agora eu tenho um beijo. É hora de semear, meu amor, nesse lugar.